Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso? Oito da costa e costa e pronto. Oito da costa e costa e pronto. Campo de Força disponível. Foco vinda e morta. Foco vinda e morta. Campo de Força disponível. Campo de Força disponível. Campo de Força disponível. Campo de Força disponível. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. História! Os times deram tudo de si hoje, gente.